Quem diria agora olha pra você, amor Quem diria agora você é o galã Eu vou fugir pra bem longe do seu ego Pra ver se de longe eu não me estresso Lembrando se você estivesse só Você estaria aqui E acordava de noite chorando Me pedindo pra nunca te deixar Bastou um pouco de gente te olhando Pra esquecer quem você é mais Vou te lembrar porque eu sei tão bem, tão bem Eu sei tão bem como ninguém Relaxa, eu não vou revelar a sua farsa Ninguém vai saber Relaxa, eu não faço mais parte dessa farsa, não Ninguém vai saber que há dois meses atrás chorava Implorando e me pedindo pra ficar Nem disfarça, que agora está no topo E não precisa se preocupar Mas relaxa, você disfarça muito bem, meu bem Você escolheu a fama e eu escolhi o seu amor Parece triste, mas não é porque eu me livrei E eu vou fugir pra bem longe desse drama Porque você de longe não me engana Eu sei que se você estivesse só Você estaria aqui Eu que sempre saquei seu esquema Perdi meu tempo, mas agora não perco mais Ter uma só sempre foi seu problema Seu teatro eu aprendi muito tempo atrás Eu sei tão bem, tão bem Eu sei tão bem como ninguém Relaxa, eu não vou revelar a sua farsa Ninguém vai saber Relaxa, eu não faço mais parte dessa farsa, não Ninguém vai saber que há dois meses atrás chorava Implorando e me pedindo pra ficar Nem disfarça, que agora está no topo E não precisa se preocupar Mas relaxa, você disfarça muito bem, meu bem Então fala difícil pra impressionar Pra da sua rebeldia e ninguém mais lembrar Fala baixinho pra não escutar Não escutar, não escutar Bebe um pouquinho pra impressionar E pega modelinho pra se afirmar Solteiro é bem melhor, mas mancha de tal Mas cuidado que a queda é proporcional Relaxa, eu não vou revelar a sua farsa Ninguém vai saber Relaxa, eu não faço mais parte dessa farsa, não Ninguém vai saber que há dois meses atrás chorava Implorando e me pedindo pra ficar Nem disfarça, que agora está no topo E não precisa se preocupar Relaxa, você disfarça muito bem, meu bem Relaxa, eu não faço mais parte dessa farsa, não Ninguém vai saber que há dois meses atrás chorava Implorando e me pedindo pra ficar Nem disfarça, que agora está no topo E não precisa se preocupar Mas relaxa, relaxa, relaxa Você disfarça muito bem, meu bem Relaxa Yeah, yeah, yeah Relaxa Yeah, 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 yeah Relaxa, 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 relaxa